Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma sequência de treino, vou fazer uma sequência aqui para gente treinar equilíbrio, direcionamento, então aqueçam bastante, alonga, não esqueçam de curtir lá o canal do YouTube, Futuro Brilhantes, e preencher o formulário, beleza? Vamos lá? O exercício começa aqui na base da ginga, faz o giro, a perna gira por trás, cai na base da ginga, mão no rosto protegendo, a perna de trás, vai fazer o giro, novamente, faz devagar, que é justamente para pegar equilíbrio, mão no rosto, cai na base, equilibra, novamente, a perna sai de trás e gira por trás, fez, caiu no equilíbrio, base, mão no rosto protegendo, mais uma vez, olha, equilíbrio, faz com calma, sem pressa, ela sai de trás, faz o giro e volta aí para a base da ginga, ok? Vamos voltar mais uma vez lá. O que os capoeiros estão confundindo a criação, só pensando em humilhar, e machucar os seus irmãos, esqueceram os que eu da minha mente, não existe a união, o mole de amandinga, foi, o mole de amandinga, Esses não existem mais, só se sabe agarrar, o que todo mundo faz, mas mostraram que é bonito, quase ninguém é capaz, camarada me escute, eu lhe digo a razão, e pra ser bom que a união, não precisa agarrar, não precisa agarrar, Fala galera, então é isso aí, o treino de hoje foi esse, tá, movimentação, presta atenção na direção das pernas, para não errar, para não confundir, faz o giro, perdeu o equilíbrio, volta para a base, tá bom? E qualquer dúvida, pode me chamar. Bom treino, pessoal! Tchau! 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 Tchau!